E hoje vamos falar do gel de limpeza da Natura Cronos. Olá, gatinhos e gatinhas, eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anarraia. Aê! Aqui mesmo, que não foca, mas aqui ele já fala, ó, candeia e ácido salicílico, tá? Candeia, vamos começar pela candeia, o que que é? A candeia é uma árvore, tá? No caso ali, é um extrato do tronco dessa árvore de candeia. E o que que acontece? Essa candeia, ela tem uma alta concentração de alfabisabolol, ou algo muito parecido com isso, que esse nome é muito esquisito, talvez eu não esteja pronunciando certo. Mas, enfim, o que que rola com esse alfabisabolol? Tenho quase certeza que eu pronuncio certo. Ele é extremamente calmante, ele tem uma ação anti-inflamatória, e ele serve também pra dar uma suavizada na pele, deixar ela macia, assim, tchutchunca, tá? Então, temos aí candeia, que é bem legal. E aí, a gente tem também o ácido salicílico. O ácido salicílico já é babado pra espinha e pra poros dilatados e cravinhos e tal, porque ele é responsável mesmo pra desobstruir os poros, fazer uma limpeza bem da boa mesmo, e dar uma diminuída nesses poros, tá? Então, o ácido salicílico aí também vindo lacrã, caramba! Ele também tem aqui glicerina, que é muito bom pra hidratação da pele, pra deixar ela macia, gostosa, delícia. E, assim, não tem nada na fórmula que eu esteja vendo que eu queira falar que não é bacana, tá? Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, mas tô gostando disso aqui, achei muito legal. O cheiro dele é cheiro de cronos, tá? Tipo, padrão, cheiro de cronos, todo cheiro de cronos, tem mais ou menos o mesmo cheiro, tá? Todos os produtos de cronos tem mais ou menos o mesmo cheiro. Ó, ele é verdinho. Enfim, é isso. Eu vou, gente, mostrar pra vocês a consistência dele. É um gelzinho mesmo, é bem fresco. Uhum, hum, aqui. Bem levezinho e deu uma refrescância aqui na minha pele. Enfim, gente, eu não usei ainda, tá? Eu realmente abri hoje. Bem custoso esse cheirinho, bem gostoso mesmo. Eu vou dar um close aqui no meu rosto, vou lá usar e volto e dou outro close no meu rosto e falo o que eu achei do sensorial. Ah, antes vamos ver aqui o que ele promete, né? Eu gosto de ver o que ele promete. Ele fala que é desenvolvido com uns ingredientes que promovem uma limpeza profunda sem ressecar, sem agredir a pele. Desobstrui os poros profundamente, reduz a produção excessiva de sebo e sem efeito rebote. Assim, pela fórmula que a gente já analisou aqui, realmente eu boto bastante fé. Agora vamos ver quanto ao sensorial, se eu acho que é isso mesmo. Primeiramente, meu rosto como tá agora. Ó. Deu um glow, eu achei. Não é quando a gente limpa a pele e dá um glow. Tomara com esse arquinho, né? Enfim, gente, eu achei que ela deu um glow na pele aqui, assim, que não tava, né? Uma coisa de limpei a pele mesmo, né? Ela dá uma refrescância, mas é bem suave. Eu acho que, tipo assim, não vai ter nada, tipo, ah, minha pele é sensível e tal. Pode ser que tenha, mas assim, é muito, muito de leve mesmo. Mas dá um frescor, assim, a pele tá realmente macia, tá gostosa. E eu não passei hidratante, não passei nada. Eu só lavei com sabonete. E tá uma pele gostosa, realmente. Então, assim, achei babado. Eu gostei bastante, gostei bastante mesmo. Achei muito gostoso. O cheiro também bem suavezinho. Achei uma limpeza leve, tá? E assim, não faz muita espuma, tá? A espuminha é bem fraquinha mesmo e tal. Mas eu gostei muito, tá? Gostei muito mesmo. Você já usou esse sabonete da Cronos? Conta pra gente a sua experiência. Principalmente se você tiver pele mais sensível. Conta pra gente se você sentiu algum tipo de ardência, alguma coisa assim. Pra mim foi só um frescorzinho mesmo, mas pode ser, né, gente? Porque tem peles que são muito, muito sensíveis. Então, já deixa aí nos comentários. E eu, particularmente, achei babado. Recomendo, gostei bastante, tá? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.